Hoje, a partir das 11 da noite, a concessionária que administra a Via Dutra realiza interdições parciais na rodovia, nos trechos de São José dos Campos e Roseira para obras de recuperação asfáltica. O bloqueio alternado de faixas acontece entre os quilômetros 159 e 154 em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, e do 80 ao 79 em Roseira, no mesmo sentido. O avanço dos casos de dengue em diversas cidades da região preocupa as autoridades municipais de saúde. Em Taubaté, a Prefeitura retomou as ações de combate ao Aedes aegypti. Com 29 casos de dengue registrados este ano, Taubaté retomou hoje o arrastão contra o mosquito, transmissor da doença e também da zika e da chikungunha. As ações acontecem nos bairros com maior número de diagnósticos. Só a região da Estiva concentra 20 casos da doença. Mas além da ação que consiste na coleta de entulhos, a população também deve colaborar com a limpeza dos quintais para evitar materiais que possam acumular água. Oito metros cúbicos de material. Este foi o saldo da manhã, no primeiro dia de retomada, da Operação Catatreco no bairro Estiva, em Taubaté. Na caçamba do caminhão tinha de tudo, até sofá. Nesta semana, os agentes do CAS passam com o veículo também pelo bairro Vila Velha 2. A importância da questão do catatreco é justamente isso, você estimular a população a fazer a entrega desses materiais que muitas vezes estão entulhando a casa e favorecendo a proliferação do Aedes. Alguns materiais são ideais para a gente retirar, como bacias, vasilhas quebradas, vasos sanitários. Mas nós também estamos retirando colchões, sofás, como vocês podem ver em cima do caminhão, por conta até da questão do escorpião e de outros sinantrópicos que podem vir a infestar as casas. Então é uma ação bem importante nesse sentido. Nesse momento, por conta do Aedes e, de uma maneira geral, por conta dos demais sinantrópicos. Os bairros foram escolhidos por apresentarem concentração de casos de dengue. Nos primeiros 18 dias de 2020, o município já somou 29 casos confirmados da doença. Em 2019, foram 237 casos, o maior registro de dengue dos últimos três anos. Dos 29 casos que Itaubaté registrou esse ano, 20 casos são daqui da região da Estiva. Então, por isso, a gente escolheu esse bairro para atuar primeiro. Então, por conta disso e por conta desse alerta que a gente acende quando tem uma quantidade muito grande de casos num curto período de tempo, que a gente resolveu já dar início aos trabalhos e fazer essa ação do catatreco. E a gente espera contar com o apoio da população. Agora o esporte. Após a primeira vitória na Série A2 do Paulistão no último sábado, Itaubaté já voltou aos treinos, focado na partida de amanhã contra a portuguesa no estádio do Canindé. Antes da bola rolar, é no canto do gramado que começam os treinos do Itaubaté. Conversa necessária para que os jogadores estejam preparados para enfrentar a portuguesa fora de casa nesta quarta-feira. E depois de falar sobre os pontos fortes do adversário, é hora da equipe colocar em prática as estratégias. Uma delas tem sido trabalhar para evitar que a equipe sofra gols no primeiro tempo e tenha que buscar o resultado na segunda etapa, situação que aconteceu nos dois primeiros jogos da equipe. É ruim porque a gente tem que correr mais, né? A gente sai atrás do resultado, então a gente tem que correr mais. Então a gente está trabalhando isso aí para a gente ter mais atenção, para não sofrer o gol. A gente tem certeza que lá na frente o nosso atacante vai fazer. Então a gente está trabalhando com atenção para não sofrer os gols. Procurar com o professor Ivan é corrigir esses erros, para que a gente possa estar mais atento, que a gente não venha mais cometer os erros dos jogos passados, que a gente possa estar sempre concentrado nas partidas, para que a gente não venha a ser surpreendido pelo adversário. Além de ajustar alguns detalhes, o time também está tendo que lidar com outros fatores que não estão muito favoráveis. O técnico Ivan Izzo, por exemplo, vai ter que acompanhar a partida contra a portuguesa do lado de fora do campo. É que ele foi expulso do jogo do último sábado contra o Votoporanguense por sair da área técnica ao comemorar o segundo gol da equipe. O fato de eu não estar, isso é ruim, eu participo muito, eu gosto, sou ativo, tanto que eu fui expulso por estar comemorando o gol. Vai ser uma situação nova, mas não vejo isso como um problema para o jogo. E tem também o fato de que a portuguesa perdeu no último fim de semana fora de casa contra o São Bento de Sorocaba. Isso indica que o adversário deve aproveitar que joga em seu estádio para ir em busca da recuperação. E tem mais. O lateral esquerdo, Denis Neves, que se recupera de uma lesão na panturrilha, ainda não está pronto para voltar ao time. Mas apesar do desfalque, o técnico Ivan Izzo tem apostado em Malco, que não decepcionou e está inclusive empenhado para assumir a titularidade da equipe. Infelizmente, teve essa contusão do Denis, fiquei triste. É um parceiro, um cara ali que a gente está disputando uma posição, sadia. Porém, veio a oportunidade. Eu espero e pretendo continuar agarrando e continuar jogando e agradar o professor Ivan. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Outras informações da nossa região amanhã, a partir das 7h30 da manhã, no Bora São Paulo. Boa noite para você. Em instantes, o Jornal da Bande de hoje destaca a recomendação do Ministério da Saúde para que viagens à China sejam adiadas devido aos casos de coronavírus. E ainda no noticiário nacional, sobe o número de mortes causadas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. Ótima noite para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.